Ei família, sejam todos bem-vindos a mais um desafio E um desafio em dobro, né galera? Porque além do nosso desafio de um jantar romântico com 50 reais que vocês vão acompanhar agora Nós também desafiamos o Casal AM E é isso mesmo galera, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo aqui O Casal AM também postou um vídeo de um jantar com 50 reais Então vocês tem que participar muito Clique na descrição do Casal AM, assistam o vídeo lá, voltem aqui E comentem quem venceu, beleza? Bora pro mercado curtir isso tudinho aí Bora lá? Bora! Bom, estou devidamente alongado E só pra constar, nós viemos, né Marta, no mesmo mercado que o Casal AM Pra poder... É, não ficar desigual em relação a preço Porque a gente também não sabe qual é o cardápio que eles escolheram Então qualquer coisa que eles escolheram aqui, o preço foi o mesmo que eles viram Então, bora lá! Bom, a gente está com algumas ideias em mente, vamos ver se vai rolar, né? Se a ideia condiz com o que a gente tem de valor, né? Exatamente! E aí eu vou dar uma olhada no primeiro item que a gente precisa Bom, família, desafio, a gente já leva muito a sério Ainda mais quando é um desafio dentro do desafio, né Marta? A gente está procurando aqui uma moranga Tá 3,99 o quilo Essa aqui é a menor até agora que nós achamos Mas está dando 3 quilos aqui, né? É, está dando 9,15 essa aqui Já pesei lá A Marta está tentando achar uma menorzinha que essa Qual está mais leve, Marta? Essa está pesada, para que você veja Essa está mais leve, né? Essa está mais bonita, né? Ah, não, mas o negócio é o preço, não é essa Então vai essa aqui, vamos pesar ali A abóbora, a abóbora vai ficar bem na garrafa japonesa, ó Mas será que só fica bom na moranga, a nossa receita? Vamos fazer na moranga, Marta Olha, se fosse abóbora japonesa A gente vai tentar comprar tudo o que a gente quer Levanta essa moranga Se der ruim, no final eu vou voltar aqui E vou trocar por uma abóbora dessa Que está mensagem do valor, ó É, se faltar dinheiro Porque os dois são abóbora A diferença é que essa moranga é essa japonesa, né? Então, assim Para o que eu quero, para fazer a tampa Você já deve ter ideia o que é Já comentem nesse momento do vídeo o que é Mas para fazer a tampa, esse aqui vai ficar muito mais bonito Sim Antes de pegar o próximo item para o nosso prazo principal Vamos pegar logo a sobremesa Para a gente explorar A senhora vocês vão descobrir muito fácil Vamos pegar um pouquinho para adivinhar Bora lá Vai, Marta A sobremesa Para extrair essa sobremesa Eu preciso dela muito de morango E o meu coração está achando Olha o preço de morango Putz, tinha que ir na feira, hein? Entendi É que o morango está quase R$99,00 aqui R$7,00, mano É É, acho que esse aqui é o menos pior É, está muito maduro, né? Eu queria uns morangos maiores, mas Não, está ótimo Não vai rolar, né? Então vamos levar essa caixa Bom, então nós já temos uma moranga e um morango Nós vamos fazer um morango na moranga Morango na moranga Não é, Marta? Com chocolate Com chocolate Agora vamos achar aí um chocolate Barato Com preço bom Para o nosso prazo Vamos lá, vamos lá Ajuda a gente aí, galera Vamos Engraçado quando a gente está fazendo desafios assim no mercado Às vezes a gente passa Vocês veem um preço mais barato Que a gente acaba não notando E vocês comentam Então comenta aí se vocês veem alguma coisa aí Que está mais barato, beleza? E aí, Marta? Tudo seis reais, ó Qual as minhas marcas? Ah, não Ali é quatro, noventa e nove Aqui, Marta Quatro, cinquenta e nove Qual é a sua marca? Quatro, cinquenta e nove Quatro, cinquenta e nove Quatro, cinquenta e nove Quatro, cinquenta e nove É não Aqui, ó Meio amargo Ah, menina Isso aí Cinquenta e gramas É a mesma coisa das outras barras, né? É, dá pra ir? Tá Acho que já atende a gente pra sobremesa Então a nossa sobremesa foi sete reais mais quatro e cinquenta e nove Então deu onze e sessenta É Beleza? Onze e sessenta de sobremesa E aí, Marta? É só isso pra nossa sobremesa, né? Uhum Vocês não acham que vai ser coisa fofa, não? Que negócio vai ficar feio porque não vai, não, tá? Vai ficar top essa sobremesa Por mais que pareça simples Que isso aqui é maravilhoso com morango e chocolate Vocês vão ver Seguimos Agora a gente tem que pegar o principal da parada aqui, né, Marta? O principal, né? Ai, meu Deus Porque se sobrar, a gente faz uma entrada É Pra rolar a entrada, a gente tá com outra coisa em mente E com essa outra coisa, dá pra fazer uma entrada Agora eu já não sei, entendeu? Tcharam! Encontramos, gente, camarão A dezoito e noventa e oito Gente, não Dá cinco a gente Vocês tem que aprender com a gente, cara Tem que pesquisar Tem que buscar o macho todo Eu nunca tinha imaginado Que a gente ia comprar Camarão por dezoito e noventa e nove Ó, vou falar a primeira coisa pra vocês A gente ficou zoando Casal AM Verdade Nós acabamos de almoçar com eles Se a gente conseguiria fazer Um camarão Um salmão Zoando Mas nem a gente até era de toco A gente conseguiria fazer Confessa aí, Marta Nós iríamos fazer um nhoque A gente iria fazer nhoque De carne moída Estamos revelando agora Mas agora Teremos camarão na moranga Lembrando mais uma vez Que é um desafio Com o casal AM Então assim que você terminar De assistir esse vídeo Corre lá no canal deles Tá o link Tá na descrição E assista qual foi o jantar deles Jantar romântico também Com cinquenta reais Eles gravaram no mesmo mercado E comenta aqui Comenta lá Qual vocês gostaram mais Beleza? Qual que fez nós jantar Com cinquenta reais E qual vocês fariam? Ei, família! Bom, já calculamos aqui Nós já gastamos Trinta e nove e setenta Então a gente tem Só temos onze reais Aliás, dez e trinta Não, dez e trinta Ai, meu Deus Pra fazer o restante Eu acho que não vai dar pra entrada A gente precisa de mais ingredientes Pro caral Então vamos ver O que vai rolar Bom, gente Agora que tá decidido Nós vamos lá pesar a moranga Eu tinha pesado Tinha dado nove e quinze Mas vamos ver se é isso mesmo E tentar ver um tomate, né? É, vamos comprar o tomate Bom Tá caro o tomate Sete e quantas? A gente precisa Pro nosso ingrediente Serão quantos? Eu vou levar dois Porque eu acho que o e-mail Me atende na receita Do camarão na moranga E aí o outro e-mail Vou tentar comprar Os ingredientes da entrada Mata, mata, mata Volta aqui Cadê o valor? Ai, meu Deus Cara, né, gente? Estou dois tomatinhos Trinta e quente Então nós temos quanto? A gente tinha dez e trinta É, o creme de leite Aqui é o de dois e trinta e nove Então a gente tinha dez e trinta Menos Vamos somar Cinco e noventa e cinco Menos dez e trinta Vamos calcular aqui A gente tem que estar Quatro e trinta e cinco Para poder complementar A nossa entrada E aí A gente precisa comprar Pelo menos um pouquinho De mussara Eu vou pedir o mínimo de fatias Que ela faz ali E dois pães Se não der dois Se não der dois, vai um? É, porque nós tentaremos Fazer uma brusqueta De entrada Vamos tentar É de dois reais Queijo ralado Não, não é queijo ralado É o quê? Mussarela Mussarela? É, pode ser Vixe Tá bom, gente Nós temos menos que um real Então vai ter que ser um pão só Vai ser um pão É só pra um casal A gente corta bem fininho Fazer volume Faz render Porque só na entradinha Tem um prato principal Até a sobremesa Vai lá Bom, fala sério, gente Fizemos é milagre aqui, ó Família, nós tínhamos 86 centavos Nós gastamos 66 Com 20 centavos Sobrou 20 Dá pra comprar duas balas A gente botar de saída Tem entrada? É Ah, não, cara A gente chegou no mercado Eles tão vindo aqui Xeretar pra ver A outra tá lá de cima Gritando Falou que já viu a barra de chocolate Tô tudo curioso Com medo de perder Bom, então Já escureceu Hoje tá na hora da gente começar A preparar nosso jantarzinho Que, gente, sério Eu e o Marcos Estamos até agora Chocados Que a gente conseguiu fazer Esse milagre aí Nesse cardápio Com 50 reais Vou até falar baixo Pra vocês não escutarem Lá de cima Gente, sério Mas, cara Se você vai num restaurante Você não paga 50 reais Nem num pratinho com camarão Alguma coisa com camarão É 80 reais no mínimo Aqui a gente vai fazer a entrada Sobra a mesa E um camarão na moranga O negócio vai ficar muito top Bom, então vamos começar aqui Né, os trabalhos Colocar a nossa moranga Que vai ser a primeira coisa Que a gente vai fazer, né, Marcos? A gente vai assar elas Ela No forno Deixa eu ver uma faca, Marcos Você que vai ter que usar só a força Deixa comigo Soltar Ela Pra gente fazer o quê? Uma tampinha, né? Tirar a tampinha dela E colocar ela pra assar Enquanto a gente faz Os outros ingredientes Passei a bola pra ele Tá bonzinho? Acho que tá Tá sim A tampa vai usar Usa É, pra gente fazer de tampo mesmo, né? Bonitinho Pra tampar A gente pode guardar Se a gente não tá tudo bem Não tem mistério, gente Vai fazendo um desenho aqui Uma fatinha afiada, né? Acho que se você enfiar essa outra ponta Dessa faca mais dura Ele é resistente Aí vai virgar Tchau Nossa panelinha De moranga Tá pronta Agora a gente tem que limpar isso aqui Tirar tudo Vou limpar a tampa primeiro Ah, galera Eu já ia esquecendo de mostrar aqui Pra vocês O valor total da notinha R$49,99 Se não tivesse os 20% de desconto Ia ser R$49,99 Eu não tinha visto isso Nós não mandamos bem, né? Mas eu fiz os cálculos Eu não fiz com desconto de promoção Geralmente tem Nossa, gente Tô tampando o CPF, tá? Olha aqui, ó Deu 20 centavos de desconto Deu R$49,79 Ou seja, quase R$50,00 Será que o casal aí não conseguiu Uma meta batida Será? Conseguiu na risca? E tá ficando bonita, hein? Nossa panelinha Ah, olha que gracinha Nossa panela está pronta Aí, ó Que, eita Que gracinha Agora é só colocar pra assar, né? Vamos rolar aí num papel alumínio Pra ficar mais... Ela botar com o tampo e tudo, né? Pra assar? É Sim Bom, então agora é forno Por 45 minutos Só uma hora Vai depender do forno de vocês, tá? Vai ter que colocar uma hora É, porque o nosso é bem devagar Eu vou colocar até 200 graus Você pode colocar entre 180 a 200 graus, tá? Então, ó Ó o casal AM ligando pra gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar Não dá pra vocês verem Que tá na tela No celular Tá querendo saber do nosso cardápio, né? Aqui Ai, quase mostrei Ô, Marta Quase Olha que hélice de butuca, gente Vocês já gravaram? Gravamos Já E aí, o que vocês fizeram? Eu, velho Tá sentindo cheiro de queimado Não tem Não tem cheiro de queimado aqui, ó O forno A gente acabou de ligar o forno Olha, eu não consegui ver nada na sacola, tá? Tem o forno 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 Torçam num peru de natal aqui Um chester Chega de spoiler Ô, Marta A lagosta ficou pronta A lagosta? A lagosta ficou pronta É o que? Eu quero a notinha A notinha? Ah, não Eu posso mostrar o valor Pera aí Vou te mostrar o valor Pera aí, ó Pera aí Não dá pra virar Aqui Eles vão ver Pera aí, pera aí Deixa eu virar a câmera Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Cadê? Tá vendo? Foca Como é que foca? Tentei ver ali na sacola E o nosso é mais barato Já ganhamos, né? Não É 50 reais, irmão Aí, galera, ó Quando acabarem de assistir aqui Já corre pra assistir o deles, hein? Tchau Bom, vocês veem que o inimigo Tá tentando estabilizar a gente aqui Mas tá tranquilo Aqui já é desafio dado É desafio cumprido Tá tranquilo, né, Marta? Vamos andar bem Eu quero só ver, gente Mas assim, a gente tem que dar uns contos Que é o primeiro desafio deles É Então valorizem bastante Comentem lá Você teve essa ideia de fazer esse desafio Assim, entre os casais? Porque são duas inspirações pra vocês Nós não sabemos realmente O que eles vão fazer Mas provavelmente não vai ser camarão, cara É muita coincidência, né, cara? Embora nós fomos no mesmo mercado Mas enfim Eu tô curiosa pra saber o deles É, vai ser legal Duas opções pra vocês É, duas perspectivas diferentes de um desafio Então espero que vocês gostem Bom, agora o Marcos já tá cortando aqui os tomatinhos Porque eu vou usar tomate Tanto pra nossa entradinha Quanto pro nosso camarão Tomates picadinhos E agora a gente vai tirar Porque esse camarão aqui Ele vem o rabinho, né? Ele é sem cabeça, mas vem o rabinho Então a gente vai tirar Vai cortar todos os rabinhos E ele já vai cozidinho, né? Lavadinho Mas é só mesmo tirar as cabeças Antes da gente começar As cabeças não Do rabinho Antes da gente começar a preparar Bom, tudo pronto Com camarão e com tomate Agora é a hora da Marta, né? Porque com o doce Agora é a minha parte Resolvi adiantar a sobremesa de uma vez Porque Ó, vocês estão de butuca Na verdade não dá pra ver não Não, não É, porque A gente precisa esperar a moranga assar Pra fazer o camarão E pra fazer a entrada Porque senão vai esfriar, né? Então eu não vou adiantar a sobremesa Enquanto a moranga acaba de assar Gente, pra vocês verem Que nós merecemos ganhar Que eu tô dando sangue, ó Alguma coisa Eu acho que é da moranga Eu acho não É da moranga Aquela baba dela, sabe? Queimou minha mão todinha Olha só Tipo, ressecou A gente merece ganhar Porque a gente pagou caro do morango Não veio morango grande Os moranguinhos estão Todos estragadinhos do fundo Porque não tinha morango Era o final de bandeja, né? Era o finalzinho, né? Então, assim Pra receita Pra sobremesa que eu vou fazer Eu preciso dos morangos inteiros E grandes E bonitinhos Então aqui eu tô Lavando eles Com o maior cuidado Porque eu não vou cortar eles Então E olha A gente quis ser competitivo Pra fazer tudo no mesmo mercado Porque hoje É dia de feira Se a gente tivesse ido na feira Com 10 reais Comprava 3 bandejas de morango Desse tamanhinho aqui, ó Esse aqui não dá pra usar Agora eu acho que do restante Eu vou conseguir usar Ó Esse aqui não vai rolar Ah, mas já tá bom Só pra você e pro teu É, e o nosso jantar romântico Tem um agregado Tem um convidado Tem um convidado Que bonitinho Tem um convidadinho, gente Então Nossa, aqui é pra frente Gente, eu preciso secar Os morangos, ó Porque Vocês já devem ter imaginado O que eu vou fazer, né? Vou banhá-los Os bonitinhos No chocolate Vou derreter o chocolate E vou banhar Bem bonitinho Pra, você vai ver Mas, tipo, só metadinha deles Pra ficar bem decorativo Por isso que eu preciso Que eles estejam secos, gente Porque vai entrar em contato Com o chocolate, né? E chocolate e água Não combinam muito E é quase um trabalho Artesanal, olha isso É, vai ficar bem artesanal mesmo Porque eu vou banhar Um por um E agora eu tô secando Um por um, ó Porque Não vai dar tempo De deixar eles secarem Sozinhos, né? Só se a gente tivesse feito Isso de manhã Bom, morangos estão sequinhos Eu vou deixar ali Mais um pouquinho Aqui pra casa Solte mais uma aguinha, né? Então deixa ali Porque faltam 20 minutos Pra nossa moranga Acabar de assar Então eu já vou começar Preparando o camarão Bom, galera Então vamos começar aqui E, ó Só lembrando, tá? Que nos nossos desafios A gente não inclui, né? Não é válido Você sabe o que tem em casa Porque Tempero Sal Olha, essas coisas Porque não faz sentido Você comprar pra usar Comprar um óleo Pra usar um fio Comprar um pacote de sal Pra usar uma pintada Então nos desafios Que a gente faz aqui no canal Se você é novo O tempero não inclui, tá? Então a gente não precisa Comprar o tempero Porque se não Realmente não dá Se você for reproduzir Um dos nossos desafios Em casa Provavelmente o tempero Você já vai ter Então você só vai precisar Comprar os ingredientes principais, né? Assim como o arroz Que a gente não vai fazer arroz Esse jantar Mas o arroz Se você for fazer Pra acompanhar Também tem em casa Eu vou colocar aqui No óleo Que é alho Com cebola amassada É o temperinho Que eu tenho mesmo Aqui em casa E aí coloquei no óleo Pra dourar E aí eu vou fritar Os camarões Só uma fritadinha Neles, ó E aí ficou assim Agora eu vou aproveitar Esse óleozinho da panela, né? Que aí Esse temperinho, né? Que já tá no camarão Que a gente provou Então o tempero já tá ok E eu vou fazer Tipo molinho Com esse tomate, né? Vou deixar aqui A quantidade que a gente precisa Pro nosso Pra nossa entradinha Que é nada mais que isso O suficiente Pra nossa entrada Até menos E Vou ligar aqui de novo Vou fazer agora Com esse tomate aqui Um molhinho Ele vai dissolver E aí vai ser o molhinho Do nosso camarão Ó, gente E aí Conforme ele tava Murchando Eu tô aqui, ó Não coloquei água ainda Tô esperando Um copinho de água Pra colocar Eu esperei Primeiro ele dar Essa murchadinha Fica bem molinho E aí eu tô amassando Ele aqui, ó Vira praticamente Um molho, né? Bem suculento Mas louco O melhor do que comprar Um molhinho pronto, né? Um estrado de tomate Aí agora Que eu tô bem amassadinho Vou colocar aqui Um copinho de água Pra gente pegar mais consistência ainda Pra cozinhar mais Eu ia fazer ele Do jeito que eu fiz o camarão Colocando esse temperinho Só que o camarão já ficou Muito temperado Porque o camarão já tem sal, né? Então eu não vou colocar Porque já ficou De bastante tempero Aí quando a gente jogar O camarão aqui Vai passar esse tempero Pra cá E vai ficar top Bom Nosso molhinho, ó Como é que tá bonito, gente? Ficou bem Tá bem consistente É, gostinho E tá cheiroso E agora eu vou jogar Os camarões Que já estão fritinhos E temperados Pra passar Até esse temperinho Pra cá Ó Hummm Vai servir bem Duas pessoas e meia, né? Vai Meia, tá gente Vamos chamar o casal Pra comer É ruim Não, 50 reais Se fosse com 100 Aí você ia pra 4 Ó, gente Que lindo Agora Eu vou abaixar aqui O meu fogo E vou acrescentar O creme de leite, ó Tão Tão Quem já fez essa receita Me conta aí Se você faz diferente Da minha Conta E tem um detalhe, gente A gente tem mais um ingrediente Que a gente precisava Pra essa receita Que é o requeijão Porém Estava 6 reais Então, assim Não cubra o nosso orçamento Mas Fica tão gostoso Quanto, né? Do que colocar o requeijão Então não tem problema Então não tem problema Mas se vocês fizerem aí na casa de vocês Acrescentem o requeijão também Porque fica top, tá? Quase que um estrogonofe, né? Praticamente de camarão Só que no caso O requeijão ia dar um gostinho diferente Que não faz sentido Que não faz sentido com o estrogonofe Mas a gente não coloca o requeijão E aí eu apaguei o fogo E a nossa moranga acabou de apitar Então vamos ver aqui como ela ficou Pra gente já recheá-la Hummm Eu caprichei no papel alumínio Vamos ver como é que ela ficou Ela ainda volta, tá, gente? Com o recheio de camarão Tem que pegar uma faquinha, né? Pra meia Tampinha Ó Cheirinho bom Hummm Assim É o que eu falei pra vocês O nosso forno é meio lento Então Se Vocês forem comer Né? Essa moranga Que não é o nosso caso Vale deixar mais tempo no forno Pra gente A gente tá praticamente fazendo ela De panela Pra ficar bonitinha Apresentável, né? E agora a gente vai colocar então aqui, ó O recheio É bonitona Uh Eu achei essa moranga Até que encheu também, mano É Eu achei ela muito grande, gente Se a gente tivesse uma menor Tava top Porque aí Ia sobrar dinheiro E Não ia ficar assim, ó Tão vazio Porque o ideal seria encher, né? Só que Ela é muito grande Pra duas pessoas, né? Ela é uma moranga que Daria, por exemplo, a dois casais Agora é só fechar Nossa bonita E voltar com ela pro forno Mas agora sem papel alumínio mesmo E Ela vai acabar de assar E pegar um pouquinho do gostinho Da moranga, né? Dez a vinte minutinhos Dependendo do forno de vocês Bem rapidinho Vamos preparar, então A nossa entrada Que é uma brusqueta fake É a brusqueta de pouco gasto, né? De brusqueta econômica Dei um nome aí pra ela Felizmente só deu pra um pãozinho, né? Tinha que ser dois Mas tá bom Eu vou tentar cortar no máximo O que que dê pra economizar Pra fazer bastante entradinha Bom, gente Renderam seis fatias, ó E eu acho que tá ótimo, né? Pra um casal Até porque É só uma entradinha, né? A gente quer mesmo comer É o prato principal Bom E aí Pede aqui Nossas três fatias de mussarela Que custaram Três e quarenta e nove Meu Deus Viraram uma quase Viraram uma Porque elas derreteram bastante Então se uniram Mas rendeu três fatias E aí Como a mão não está ralada, né? Pra essa receita A gente precisaria dela ralar Eu vou cortar aqui bem fininho Tirinhas Que dá o mesmo, tá? Cortadinha Eu vou colocar elas aqui, ó Com o nosso tomate E aí, gente Tem mais um ingrediente Que a gente não encontrou no mercado E mais mesmo Que encontrasse Não daria o nosso orçamento Que é o manjericão Que são aquelas folhinhas De manjericão, né? Que é mais um ingrediente Da brusqueta Só que a nossa vai ser Mesmo Tá bom demais Vou misturar aqui, ó Com o tomate Até Achei que foi bastante, ó Eu acho que duas fatias Só de mussarela E menos tomate Varia E vou jogar um pouquinho De azeite Um fiozinho só Bem fiozinho Quando vocês forem fazer As brusquetas Coloquem o manjericão Se vocês encontrarem Que super combina, tá? Então já vou recheá-las aqui, ó Recheando, né? Fazer a coberturazinha Ó Pra gente poder levar elas Pro forno Bom, enquanto isso Nosso prato principal Ficou prontinho E aí já vou colocar Aqui no lugar Pra assar, ó As nossas brusquetas E vou colocar Dez minutinhos Bom, gente Piquei toda a barra De chocolate Coloquei aqui Coloquei numa caneta Que é mais assim Fundinha Porque eu vou banhar Os morangos em pés, tá? Então vou colocar Pra derreter no micro-ondas Gente, com um minutinho Já derreteu tudo, ó Nem precisa ficar tão mole, né? Porque a ideia é fazer Com os morangos Banhados Endureça, né? Rapidinho esse chocolate aqui Então já vou começar Os trabalhos Vou tirar eles daqui Secado, secado Dá uma olhadinha ainda, tá vendo? Foi bom ter deixado ele Curtindo aí Vou até colocar mais um papel Aqui Pra forrar isso E bora começar os trabalhos Ai que lindo Meu Deus Melhor parte Pessoal, vocês viram Que ela não tirou Propositalmente, né? Essa Esse verdinho Que a ideia é ficar assim Metadinha mesmo Arradinhos Acho que eu não vou tirar O papel, não A questão vai agarrar Vai fazer uma longança Acho que eu vou deixar Vamos esperar escorrer, viu? Escorreu Eu vou e faço assim Aí eu tenho que esperar Secar, tá gente? Na geladeira Um pouquinho vai, né? Depois... Não, não vai na geladeira Porque ele vai secar sozinho Se eu colocar na geladeira O morango pode suar Então daqui Ele vai secar sozinho Vou acabar Fazendo os outros Tcharam Ainda sobrou Acho que praticamente Metade do chocolate O ideal Se vocês forem Reproduzir essa receita É tentar encontrar Morangos graúdos Que fica mais bonito ainda E se vocês não tiverem Com um desafio Compra também Uma barra de chocolate E depois de seco Você pega A branca Isso aí E coloca num saquinho Pra fazer um furinho E faz assim Um desenho, sabe? Umas linhasinhas de desenho Pra ficar mais bonito ainda O que acabou de sair do forno Nossa, as brusquetas Olha que gracinha Gente, fala sério Sobrou os ingredientes Das brusquetas Sobrou metade do chocolate Então assim Vocês veem Que acaba sobrando coisa Mesmo com o valor apertado E aqui daria pra fazer Com dois pontos Com certeza Com esse tanto de coisa Que sobrou Então é isso Gente, é só pechinchar Usar a criatividade Fazer com amor Com carinho Vocês conseguem gastar pouco E esse é sempre O que a gente quer passar Aqui pra vocês Em relação aos desafios Que é um quadro Aqui do canal Que a gente gosta De passar isso pra vocês Dedicando carinho Atenção Capricho Vocês conseguem fazer Algo bem legal Com pouca grana Cara, eu Não teve jeito Eu me rendi ao freezer Porque tava demorando muito Pra poder endurecer Até no freezer Demorou uns 5 minutos Eu achei que seria em 1 minuto Mas, enfim Pelo menos endureceu E agora eu vou tirar eles E agora eu vou tirar eles aqui Com cuidado Acho que eu vou pegar uma Ó, ainda tá meio mole É por conta do chocolate Né, gente É a primeira vez Que eu compro chocolate Dessa marca E foi um chocolate Banho econômico Então, assim Se vocês fizerem com Laca, garoto Ou até mesmo com Hershey's Vocês vão ver Que vai dar certo Ó Vou começar a tirar eles Aqui agora Pra poder colocar Nesse pratinho de coração Aqui que vai ser A nossa decoração Vou colocar os menorzinhos Embaixo E por cima os grandes Prontinho, gente Olha que graficinho Simples, trágico E romântico, tá? E bora ver A nossa mesa Pronta, gente Tchau, gente Tchau, gente Olha só O que a gente preparou Não temos muito objeto De decorações Esse aqui já tá manjado E eu acho que em todos os desafios Praticamente a gente Coloca na mesa Esse suplá, né? Mas o que importa, né? É a intenção E assim Fala sério, gente Apesar Assim Tem gente que não gosta De camarão De frutos do mar Enfim Mas, cara Eu tenho certeza Se você pesquisar direito Você consegue Assim como a gente conseguiu O casal AM aí também Provavelmente conseguiu Fazer por 50 reais É só se dedicar Usar a criatividade Que fui Bom, o nosso convidado E Lúcia já chegou, né? Essa aqui é a nossa realidade Né, gente? Temos um convidado O casal AM vai ser mais romântico, né? Bem provável Tinha que servir Ah, você vai me servir E olhem só, gente Ficou muito lindo Tá cheiroso, tá? E essas brusquetas também Tão cheirosas Caraca Que top Gostoso, Del? Gente, só façam Se tiver manjericão Coloquem também Que, ó Ia dar uma corzinha Ia ficar melhor ainda Mas tá muito gostoso É o que a gente não cansa De dizer nos nossos desafios Que é pra inspirar vocês Então, assim, às vezes Como você tá fazendo Na sua casa Você não precisa De estipular o valor certinho Então você consegue, né? Colocar um requeijão Na moranga Consegue fazer também Igual a Marta disse Com manjericão Então fica mais top ainda, né? Se inspirar E usar como receita Não como custo baixo, né? Mas tem gente que realmente Tá querendo economizar Tá num momento difícil Então Eu acho que vai arrasar Fazendo aí pro boy No dia dos namorados Tava conversando com a Marta Agora aqui, cara Se a gente tivesse pedido Um lanche, por exemplo Com refrigerante de dois litros Sei lá Ia dar esse valor, cara Olha só Cinquenta reais A gente comendo camarão E mesmo uma pizza Pra vocês curtirem No dia dos namorados Vai ficar mais caro Que cinquenta reais Então fica essa sugestão aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa nossa sugestão E se você não come Frusto do mar Camarão Seu marido Seu namorado Faz aí a nossa outra opção Que na verdade Era a nossa primeira opção, né? Casal AM Então estamos revelando Aqui pra vocês Que nós iríamos fazer Inhoque, tá? Inhoque com carne moída Até comentou lá no mercado No take do mercado E não era brincadeira Era verdade A gente ia fazer inhoque Só que a gente Realmente, gente Peixe Foi um machado E viu que dava Pra fazer camarão Então é isso Se dediquem Procurem Então esperamos Que esse vídeo Tenha inspirado vocês Não esqueçam, tá? De depois Acabou aqui Deixa o like Comente Vai lá no Casal AM Assistam Comentem lá também Depois volta Pra eu falar Quem ganhou, né? E galera Quero só ver, hein? E ó Se vocês gostarem muito, tá? Deixar bastante like A gente faz mais desafios Com o Casal AM Show de bola, então Valeu Muito obrigado Valeu, Casal Até o próximo Tchau Tchau Tchau